Se eu vou desmaiar, o senhor tá sendo acusado de roubo, como é? Salto, mano. Ai, minha nossa senhora. Pronto, minha gente, olha eu aqui, o porteiro Valdo Disney. Quero recomendar pra vocês o quê? Assiste, minha gente, o filme Porteira Comédia. Uma das comédias de maior sucesso no Brasil. Agora nos cinemas, minha gente. Então corra pro cinema a partir de 31 de agosto. Tô esperando vocês. Eu, Cacau Protasso, Paulinho Gogó. Ué, todo mundo. Então vem. Rolou em São Paulo a pré-estreia do filme O Porteiro. A trama é uma adaptação de peças de teatro Hermônia em cartaz há mais de seis anos, com apresentações com mais de 40 cidades e a marca de 100 mil espectadores. E agora chegou na celona de cinema. E o filme se trata do porteiro Valdezley que acaba se metendo em cada uma, ainda mais que a sua colega de trabalho, Rosivalda, interpretada por Cacau Portasso, faz fofoca e se envolve em polêmicas. Mas tudo fica florescido quando o prédio onde o Valdezley trabalha é assaltado. E a trama gera muito atendimento. Olha só. Oi, galera do Blog News. Eu sou a Aline Campos. Eu interpreto a Dona Aline no filme O Porteiro, que esteja 31 de agosto. Inclusive, já fico o meu convite aqui para vocês assistirem, prestigiarem o cinema nacional. Esse é um filme com muita representatividade, onde dá voz a uma classe que normalmente é invisibilizada. muitas pessoas até maltratam os porteiros, né? Esquecem que eles são seres humanos, cheios de histórias, cheios de sonhos. Então, que os projetos de audiovisual possam se inspirar no porteiro e tragam cada vez mais voz e representatividade a classes que normalmente não são vistas, não têm voz. Vão para o cinema, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu, não toda a família, porque é um filme para toda a família. Obrigada. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Raíssa Shaddad e eu faço a personagem Amanda no filme O Porteiro. Bom, Amanda é uma menina, assim, bem descontraída. Ela é influenciadora, ela é blogueira, ela é tiktoker, ela faz um pouquinho de tudo. E ela é uma personagem totalmente diferente dos personagens que estão no filme, mas eles ainda têm algo em comum. Ela é uma pessoa, tipo, enquanto está rolando, um monte de coisa, um monte de confusão, assalto. Ela está o quê? Ela está gravando docinha para o tiktok, isso que é muito mais importante engajar os fãs do que realmente fugir de um assalto. Então, eu estou com uma expectativa muito alta. Espero que as pessoas gostem do filme O Porteiro. Estou muito feliz. É o meu primeiro filme de estreia, assim, nas salonas. Gostem da minha personagem. Acho que a geração Z aí, que é a minha geração, vai se identificar um pouco a minha personagem, né? Hoje em dia é tudo dancinha, é tudo nas redes sociais. E é isso, gente. Venham assistir O Porteiro a partir do dia 31 de agosto no cinema. Tchau, tchau. Oi, oi, galera do Blog News. Eu sou a Alana Cabral. Participo do filme O Porteiro, eu sou a Val Disneia. E eu acho muito importante vocês não perderem o filme dia 31 de agosto nos cinemas. Vão assistir na semana, se vocês puderem, na semana do dia 31, porque o cinema brasileiro precisa muito do apoio de vocês. O cinema brasileiro precisa de investimento. O cinema brasileiro fala sobre o povo, fala sobre a história de você que está me ouvindo agora. Então, se você apoia a sua história, vá no cinema brasileiro, vá no cinema nacional dia 31 de agosto. Um beijo da Alana e espero que vocês gostem do filme. Alô, galera. Eu sou a Daniela Fontan e eu queria dizer que eu vou torcer muito para que vocês se divirtam muito assistindo O Porteiro, que é uma comédia com um elenco maravilhoso, com um time muito, muito, muito legal que fala de um personagem que é uma fofura. Uma história muito divertida e que está no Brasil inteiro a partir do dia 31 de agosto. A prioridade para o cinema brasileiro, galera, vamos lotar os filmes brasileiros, porque aí, principalmente nas primeiras semanas, isso vai garantir que eles continuem. E outra, quanto mais a gente assistir filme brasileiro, mais horários a gente vai ter, mais tempo de tela a gente vai ter. Isso é uma luta da classe artística já há um tempo. E eu acho que está pertinho da gente conseguir. Porque quem não gosta aqui de um cumprimento, de uma conversa e de um abraço, isso nos caracteriza. Isso muda a vida de mundo que você fez. Então, muito obrigado a todos. Eu sei que vocês já não estão aguentando mais, vocês já querem assistir o filme. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Não vou me estender aqui porque todo mundo quer falar. Eu vou pedir só um favor. Vamos fazer um vídeo? Eu vou fazer assim. Vai todo mundo para lá, elenco. Vira aqui de costas. Vai todo mundo para lá. Quem vai filmar a gente aqui? Quem é que vai filmar? Eu quero uma... O Dinei, o senhor está sendo acusado de roupa, né? Assalto, né? Ai, minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Assédio. Vocês são casados? Tráfico de drogas. É comer? Ela está alegre, né? Vocês querem um brownie? De chocolate? Balbúrdia. Deus do céu. Alvo, Alvo, Alvo. Acuda aqui. Coloque o homem, Laudizete. Largue ele, Laudizete. Não, minha filha. Tô ligando pra te avisar.